Agora que o plano de fugir para se casar com o Heitor falhou, Bianca apela para a Catarina. Eu tenho os meus sonhos, Catarina. Você está impedindo a minha felicidade. Papai insiste que eu só posso me casar depois de você. Hoje, depois do Jornal Hoje. Não caso nem quando o mês tiver 40 dias. Eu vou fazer greve de fome, Catarina. Eu não vou comer até você aceitar o petrúquio. O Cravo e a Rosa.